Bom dia, informáticos do meu coração aí, né? Hoje o Ercão tá aqui começando a aula com skank. Hoje, nessa tal musiquinha assim, o Ercão te começou com... Você nem, né? Você gosta de música, gosta muito pra caramba. Pra quem não tá muito ligado, Ana Axa, pra quem não tá muito ligado aí, meus amigos, hoje é a nossa última aula do primeiro semestre. É, Pedro, assusta aí mesmo, cara. Por qual motivo? Semana que vem, uma hora dessa, temos os braços de Morfeu, que é o deus do sono, então todo mundo, por favor, dormindo, descansando esse horário. É dormindo até tarde, faz favor, todo mundo. Cri, vai me sacar e dorme, mas não é tarde, cara. E aí, moça, final de semana, teremos acerto de contas, não é isso? Então, o que é que vai cair na prova? Lágrimas, né? Lágrimas. Além de lágrimas, cair na prova aí, basicamente, toda a matéria do primeiro semestre, tá bom? E a prova de senhores, é, Axa, é... Eu chamo de prova sofritiva, tá bom? A prova tá bem fácil de fazer, bem tranquilo de fazer, beleza? Vai tá, ó, e todo mundo vai ficar um dia pra descansar a cabecinha, hein? Então, hoje, é, que eu fecho a matéria de hoje com vocês aí. Passou rápido, né? Passou rápido, meu semestre, passou rápido pra caramba aí. Todo mundo chegou aí, se adaptou ao seu fetão. Primeiro foi meio difícil, depois a gente vai pegar adaptando aí, né? As pessoas a gente dá mais certo, ou a gente tem um pouco mais dificuldade, mas a vida é sempre um eterno caminhar, um eterno aprender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do trabalho do Ercão. É que eu vou fazer muito amor e carinho pra vocês as aulas, tá bom? Matar bonita de bitos no fundo aí, hein? Fala a verdade, hein? Prendeu pro fundo, né? Prendeu, né? Você foi, viu, Alisson? Qual é a ideia, João Menino? Eu tenho aqui, Alisson, então, espero que vocês tenham gostado das aulas do Ercão. É que eu faço muito carinho pra vocês, né? Vocês sabem que eu tenho uma paixão por isso aqui, então, acho muito bacana. E quando nos vermos lá em dia, né? Em sala de aula, aí vocês vão ver, as aulas vão ser... Obrigado, Alexandre. As aulas vão ser mais legais ainda, tá bom? Quem não ser fetão lá, o Ercão é mais maluco que o pá do balão. Conhece o pá do balão? Conhece? Então, dá um Google aí. Padre do balão, vocês vão ver o que é mais doido que o pá do balão. Eu não vou falar o que é, quem quiser ver, dá um Google pra procurar aí. E aí, meninos, a aula de hoje, eu vou... Agora, se a gente vai enxergar o semestre hoje, eu vou fechar a matéria com o Brasil. O que o Ercão tem que fazer? O Ercão começa sozinho na Escola Balava de História, ele tem que fazer o quê? Ele tem que, basicamente, trabalhar com a história geral e a história do Brasil. Então, hoje eu vou fechar o nosso semestre com um spoilerzinho pro segundo semestre, falando de Brasil, que a matéria é, ó, filé mignon. Pergunta. Aula? Ah, obrigado, Vinícius, seu lindão. Qual a ideia, meu Vinícius? Vamos lá. Qual a ideia, moçada? Eu tenho uma coisa muito legal pra vocês. Pergunta que ninguém vai acertar essa. Alguém lembra o que foi a minha aula no dia 27 de julho? Ah, eu peguei vocês aí. Eu peguei vocês. Ah, eu vou esperar o caderno lá. Alguém lembra o que foi a aula no dia 27 de junho? Julho, aliás, desculpa. No dia 27 de julho, alguém lembra o que foi a aula aí? Eu fechei a aula cantando uma musiquinha pra vocês. Alguém lembra a musiquinha que eu ouviu pra vocês? Lembrado? Deixa eu colocar pra vocês aqui. Vou colocar uma musiquinha aqui. Quando eu tô acabando a aula, hoje eu tô mais relaxado. Hoje eu tô mais relaxado com o tempo. Hoje eu canto com mais tempo. Hoje eu tô até com musiquinha pra vocês no áudio hoje. Não vou ficar muito, muito... Porque essa aqui, ó. Precisa lembrar a musiquinha aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Se o Goiabão assim permitir, né? Se o Goiabão assim permitir. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui é legal, quer ver? Eu não gosto dessa musiquinha, tá? Mas é pra vocês... Vocês veem essa musiquinha, quer ver? Só quantos ação? Ah, sim, mas, ó. Essa musiquinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver sobre isso aqui. Eu não gosto, tá? Mas acho que é uma coisa mais legalzinha. Cerveza de garrafa? Não gosto não, tá? Mas é uma menina muito especial. A parte eu gosto, quer? Bacana, como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dar um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque essa coisa é sua Acho que eu devo gostar Ou seja, qualquer ideia central Dessa música aqui O teu sorriso volta e meia Vai permanecer doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce Pronto, chegou, chegou Então, corrente, é, moça Eu tenho o que aqui, ó Eu tenho o que aqui? Eu tenho um jeito Sobre colonização, ó Tudo bem Mas qual colonização? Estou falando de qual sistema agora aqui? Pensa comigo aí Essa musiquinha precisa Eu falo uma musiquinha à toa O que eu estou tentando falar Precisa agora aqui? Eu relembro aí? Pô, está a musiquinha Precisa aqui Para, para Ah, quando eu não fui aqui Foi a indicação Eu falei, perdão Oi, Axe Quer falar aí? Ah, Axe Maria Clara Qual que é o negócio É que você tem um jeito doce O teu olhar é doce E gosta de boteca O Pedrão já gostou O Pedrão falou É, o Pedrão falou Imaginando a balada lá E dançando miudinho Assim, amanhezado O Pedrão só aqui, ó O Pedrão, ó O Pedrão aqui, ó Só aqui, ó Só com o ombrinho, ó Aquele olhar de sem vergonha, ó É, acabou Eu te conheço Eu te quero na voz, cara Você não me engana não, velho Vamos lá, Pedro Então, qual que é a ideia, moça? A ideia de hoje é falar de doce Você tem um jeito doce Acharam o pá do balão, hein, não? Ninguém pôr o pá do balão, hein? O que que é o pá do balão, aí, ô Alice? Sabe pra nós aí que você já Achou que eu escrevi no quadro aqui O que que é o pá do balão? Eu vi que ele voou Com um monte de balão Me lembrou Exatamente, o cara O sonho do cara voar de balão Aí A gente fala mais louco O pá do balão E aí, moça Dando risada na hora de hoje Que eu tá leve na hora de hoje, né? Eu vou chamar aqui Ciclo Eu não gosto dessa fala Mas eu falo pra vocês Ciclo do açúcar É que é muito legal Porque hoje em dia É um jeito doce Gente, basicamente Eu não tô preocupado com data Aqui de novo Eu sou muito relaxado Você sai relaxar demais E cobro vocês pra caramba As coisas Imagina Eu sou chato com vocês Né? E aí, moça Eu tenho aqui O que eu vou chamar de ciclo do açúcar Porque o ciclo A gente sabe Que tem uma Vai começar e terminar E eu falei pra vocês Na aula do dia 27 de julho Se alguém tiver lembrado Lembra? O Mercão tem a memória de elefante Sabe? Se quer de nada Nem bom nem ruim, Pedro E aí, velho A aula do dia 27 de julho Foi uma coisa muito legal, cara Que foi o seguinte Eu acabei falando pra vocês o seguinte Que eu precisava Aqui na aula Daquela aula Falar o seguinte Sobre a questão De trazer Braços Para o Brasil Quem lembra disso? Vou lembrar, meninos Vamos lembrar A matéria passada Foi sobre reforma religiosa Falei pra vocês Num negócio Que foi o seguinte Eu fechei ela falando pra vocês Um negócio chamado de companhia de Jesus Lembra disso? Que os jesuitos vieram pro Brasil E o que que é a ideia da aula de hoje? Eu tô começando a juntar as ideias Trazer braços pra cá Mas no caso aqui Moça Desses braços Eles tinham dois objetivos Primeiro, meu amigo Pedro Super fácil de entender, cara Super fácil de entender É a questão De povoar É óbvio Povoar o Brasil O Brasil é um lugar Que pouca gente Europeia aqui Mas eu vou trazer E vai só que esse povoamento aqui Vai ser feito Com pessoas Que eu vou chamar de pessoas negras Que serão Porventura Escravizadas Ok? Então Essa É a pegada Da aula de hoje Eu vou trazer Brasil Pessoas negras Serão escravizadas E vou povoar o Brasil Só que, meu amigo Pedro Eu preciso, cara Fechei a aula de 27 Vamos pra vocês ver isso De uma atividade aqui, cara Que seja perfeita, meu irmão Qual atividade perfeita Que é essa Meus colendos e colendos Vou gastar agora Pra porque Meus colendos e colendas Meus probos Né? Olha, essa minha prova Qual a ideia? Brasil aqui, meus amigos Uma atividade Que eu vou chamar aqui De perfeita Perfeita E eu vou pegar Que eu tava cantando Pra vocês agora Que você tava dançando Aí tava pensando na balada Aí o Pedro Que a cara se envergonhava Só o Pedro Olha cá Ó Só no ombro Só no ombro Ó Tá vendo? Qual que é a ideia? Eu preciso aqui, moçada Fazer um negócio Chamar aqui de Doce E o que é que eu vou Plantar Como já me disseram Aqui no chat Aqui Eu vou colocar aqui Meninos Um negócio Então chamado aqui De cana De A Sucar Lembrar disso aqui Inicialmente o que é, meninos? Vai ser o que, Alice? Ó Pra quem esqueceu Ó Vai ser Remédio Vai ser o forte Vai ser o Aricão tá forte Vai fazer musculação Agora aricão tá Tá pompada Vai vendo a forte Musculação Agora aqui Só puxando ferro Rompendo fibras Causando microlesões No braço Qual a ideia, moçada? Vou ter o que aqui? Vou chamar de cana De açúcar Que vai ser um medicamento Inicialmente E a ideia disso aqui Pedro e mais meninos Vai ser, meus amigos Um processo super importante De Popularizar 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 O Consumo Galera Aqui um exemplo Claro Pra vocês entenderem isso aqui Por favor Não riem de mim Pode remontar Pode remontar Pode remontar Viu, viu, Alex? Olha, Alice Beatles é legal, Alice Você gosta de Beatles? Para, eu percebi Óbvio que eu gosto de Beatles Você meteu essa foto Essa maravilhosa Do Beatles Quer dizer, a detalhe Tá marcada, hein? Quando voltar Vamos fazer uma foto Dos Beatles Eu, a Alice A Axel O Pedro Vamos fazer uma foto Dos Beatles E colocar no Instagram Tá combinado, hein? Tá combinado, hein? Combinado, viu, gente? Bom Dito isso Primeiro exemplo, claro Todo mundo na sala aqui Deve ter Acho que todo mundo Deve ter celular Né? Não tem um celular na sala De aula Um celular Hoje em dia Um celular mais simplesinho Que tem um smartphone De um smartphone 500 reais Você compra? Compra, né? Compra, não Simplesinho A Axel Você já meteu um iPhone Dezenove Não ganhei, tá? Mas, sei lá Um Você compra 500 contos Você compra É caro É caro Mas não é Tão caro Tá? O meu primeiro Telefone celular Ele foi chamada Ana Júlia Era um Motorola Motorola Ana Júlia E ele Quando a bateria Acabava Eu podia colocar Quatro pilhas nele Pequeno Estou falando sério E eu paguei Nesse telefone 700 dólares 700 dólares Dá mais ou menos 3.800 reais No telefone celular Pra mim É muito caro Vocês que são ricos Eu não sei Ou seja Qual que é a ideia E detalhe Eu comprei Numa faixa De baixo De um amigo meu Que pagou 8 mil dólares No celular Que esse tijolão Assim grandão Sabor Horrível Horrível Por que não precisa disso? Porque pelo Quanto mais Cara Eu popularizar Um produto Mais barato Ele fica Por que que o açúcar Era caro Naquele período Na Europa? Não é porque ele era Difícil de chegar Porque o açúcar Ele vinha lá De onde ele vinha? Meu celular Eu ganhei Então não faço a menor ideia É o teu nível Aproveita Aproveita Que você vai ganhar As coisas Porque daqui a uns tempos Vai ter que suar muito Aproveita bastante Aproveita Aproveita Todo mundo Que você vai ganhar Porque o arcão Hoje em dia Pergunta Da onde que veio o açúcar Inicialmente? De onde vinha? Lembra Já falamos Mal isso aqui De onde Vem de onde o açúcar? O açúcar Pra quem não sabe Foi? Em uma das leitorias Quando eles estavam Fizendo navegação Concordo com você Mas vem do lugar Mais também Mas vem do lugar Mais longe ainda Que Que foi A Maria Clara Via onde? Das Índias Por isso que era Muito, muito caro Então o açúcar Ele vai ser Aqui Maria Clara Sua linda Maria Clara deve ser legal Porque Maria Clara Assim Eu conheço Eu conheço o Pedro Eu conheço a Axis Eu conheço a Alice Eu conheço a Sala Aqui é uma coisa só Eu conheço ninguém Mas ninguém mais a Sala Você vai na rua E tudo mais Quem me disse no Instagram Essa semana Quem foi? Vai lá no Instagram Falei Quem que é essa pessoa Fui eu Você Vinicius Você tá aí Vinicius Sumiu Eu tô Hoje eu não liguei a câmera não Eu conheço você também Oi? Também mandei sua licitação Pra você lá Eu conheço Eu sei quem você é Eu conheço Eu sei que mandou Foi uma moça Da sala Quem foi? E eu falei Quem que é essa menina? Quem que é essa pessoa? Falei Aí eu olhei Falei pelo nome Falei Agora eu vi que é essa mídia Aí eu disse Essa mídia Não sei o que que é Não tem foto Aqui eu vou ver E aí meninos Qual que é a ideia E aí eu vou ter o que A minha ideia Basicamente Do açúcar É popularizar o consumo E o açúcar Eu vou chamar Pedrão Cara Isso aqui é muito legal Isso aqui Vocês viram voando Viu o Ercão voando No Instagram Não? Quem viu o Ercão voando No Instagram Você viu Pedro? Ercão voando no Instagram Viu o Ercão super homem? Eu fico contando Pra você mesmo Poder Eu fico com vergonha Porque o Ercão voa O Ercão só pra voar também Eu vi que é o negócio Da água lá Que você gostou Você gostou Vinicão? Não Eu vou responder Porque não gostou Então gente A cana É o produto Perfeito Produto Perfeito Por que que a cana Meus amigos É o produto perfeito Porque ela vai ter Três coisas Que eu falei Preciso repetir na aula de hoje Não repetir não Mas vocês também Eu amo Vamos lá Então a cana A mesma coisa Ela vai A mesma coisa Ela vai Olha o território Horrível Território Ô meu querido Vamos Território Ela vai Ser lucrativa Lucrativa E ela vai De certa forma Também Ser rentável Primeira pergunta Meninos Eu preciso Pra poder Plantar cana Pra ter uma produção De cana substancial Pra poder ter Uma produção Bacana De muito Ou pouca terra O que você falou Muita terra Muita terra Ponto um fechado Eu preciso De pouca gente Ou muita gente Pra poder cortar a cana De muita gente E detalhe Essa cana de açúcar Porque vem exemplo Claro Vamos supor Que eu vendia Pra você a grama Do açúcar Vou chutar um valor Tá Tô inventando valor aqui Uma grama de açúcar Por 10 reais Você não compra Mais um quilo Por 10 reais Você compra Ó Então é rentável É rentável Então açúcar É o produto Perfeito Então meninos Você vai ter o que aqui Lembra do governo Geral O governo Geral Fazer o que Ele vai incentivar A produção De açúcar Então olha aqui Meninos Olha que lindo Isso aqui Como diria o professor Só pergunta aqui Por favor Você conhece o Luxemburgo? Conhece né? Técnico do Cruzeiro Né? Isso aqui vai ser o que? Vai ser um projeto Né? Vai ser um projeto Isso aqui vai ser o que? Ó Um projeto Da Oroa Ou seja Vai ser um projeto Do Estado Porto Português Os portugueses Vão fazer o que aqui? Os portugueses Eles vão ser responsáveis Por revender Todo esse açúcar Na questão Da 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 Os portugueses Vão ser responsáveis Vender esse açúcar Na Europa Através do governo Português Pergunta Vocês lembram Do estanco? Lembra do estanco? O que é o estanco? É o monopólio Do comércio Com a Coroa Portuguesa Então eu vou ter o que? Eu vou ter um projeto De governo Na qual Eu preciso Ocupar O Brasil O Brasil Tem que ser lucrativo E o Brasil Tem que ter Muitas pessoas Morando aqui Então Esse projeto Da Coroa Portuguesa Tem o nome Cana De açúcar E tem um jeito Doce Balança? Podemos seguir Só com uma coisa Vocês sabem disso aqui Meninos Eu preciso então Basicamente Primeira coisa aqui Meus queridos É trabalhar Com uma ideia A vinição Mão De Obra E a mão de obra Inicial Vai ser uma mão de obra Que eu não gosto desse nome Eu vou chamar aqui De índios Você começa De certa forma A escravizar Esses caras E aí gente A minha relação Lembra da minha aula Que eu fiz uma aula De mímica Vocês lembram disso Da aula de mímica Que eu pegava uma coisa E trocava outra coisa Lembra disso Isso vai acabar Na parte pacífica E eu passo agora Meninos A fazer o que? A usar A violência A violência Alice E agora Nós vamos entender Duas coisas Importantes Os índios Que se rebelaram No litoral Vão ser Mortos Ou o cara Trabalha como escravo O cara Não vai se sentar Ou esses caras Eles vão Fugir O interior Do Brasil É por isso Que os índios Vão morar Na floresta Não é porque Eles acham legal Morar no meio Do mato É porque Os europeus Colonizaram aqui Alguns europeus Foram mortos Destruídos Mas alguns O que? Para escravizar Os nativos Eles querem fugir Para dentro do Brasil Sabiam disso? Isso a galera Vai morar na Amazônia Porque na Amazônia É longe Para cacete Então o que você faz? Você vai Andando na Amazônia Beleza? E mais Alguns índios Aqui Fazendo Maria Clara Fazendo O gancho Com a aula passada Vão ser Também aqui Esses índios Que não foram escravizados Eles vão começar A ter uma ideia Aqui De serem Convertidos Por quem? Pelo Jesus Aquilo Esses caras Na aula passada Que você Os soldados De Cristo Que vão levar A ideia Católica Para Os nativos Brasileiros Ou seja Só uma religião Correta nessa fase De análise portuguesa É religião Católica O resto Não serve Beleza? Então me apertou E aí Meus amigos Eu preciso Resolver Esse impasse E resolver Esse problema Bingo Eu vou colocar No Brasil Aqui Um negócio Chamado De Sequestro Sequestro Barra Escravização Dos Negros Africanos Beleza? Pessoal Matar bonito Esse cara Que é essa aurora boreal No fundo Eles pegaram a mãe O bom dos ruins Eu gosto Porque eu gosto Do Zoom Primeiro Para a plataforma Vocês gostam? Do Zoom Prefere o Microsoft Teams O Zoom O Zoom Eu não gosto Nem de Pedro Eu não gosto Nem de ver No meu computador Aqui é o ícone Do Microsoft Teams Eu tenho um horror Daquilo Coisa lazarenta Que traga minha máquina Mas volta no assunto Eu faço o que menino Eu vou xingar A plataforma Vamos lá Eu faço o que menino Eu tenho aqui Uma ideia De sequestrar Esses caras E vocês lembram Como é que eu adquiri Escravo na África? Vocês lembram? Alguém lembra? Os pontos de apoio? Sim, Vinicão Concordo com você Mas vamos supor Vamos supor que o primeiro Aqui de informática Quando for pro Cefete Esse retom aqui atrás Que é mais espaço Axe Que ele é mais espaço Que ele é uma sala maior E aí a turma Vocês são trinta e poucos Alunos Vou contar pra vocês Tem uma turma Acho que é do terceiro Mecatrônica Que é vinte e poucos São menos alunos O que que o Pedro Vinicius Os malvados Os malvadão Da sala Vinicius são malvadão O que que o Vinicius faz? Vamos organizar A invasão Do terceiro Meca Invadimos Porrada 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 E sobrou lá Cinco, seis caras Do terceiro Mecatrônica Nós temos duas ideias Com eles Ou a gente mata Esses caras Ou troca Esses caras Por algumas coisas Importantes Tô falando sério agora, tá? Troca esses caras Por cachaça E por fumo E aí, Axa Eu vou trocar Esses caras Por cachaça E fumo Onde você me falou Que vão ser onde? Lá nas Feitorias Ou seja Para quem Vende O escravo Para quem Vende O negro Que será escravizado É um puta negócio Você vai comprar O cara o que? O pedacinho de fumo É um fumo, tá gente? Eu não sou fumante Fumei na vida Você pega ninguém Fumo também Na sala de aula Porque esse cara mata Um fumo E um golem de cachaça Então é o que? Extremamente Barato Então, galera O que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui no quadro Eu tenho o sequestro E a escravização dos caras E vou colocar Em prática Vou brincar aqui no quadro Eu tenho a liberdade Que pode brincar O meu plano doce Eu tenho um jeito E o B.O. Vai dar bem na minha aula Essa minha aula vai travar No YouTube, eu acho Coloquei a música dos caras Não coloquei Um paguei pregeritoral Talvez você vai travar No YouTube depois O que é o meu plano doce? O meu plano doce aqui Eu vou chamar aqui Meus amigos Pra nunca mais esquecer Amigo Vinic Gostei dessa Vinicão e Pedrão Malvadão Gostei disso Eu vou chamar aqui Meninos De mel Então no Brasil Axa e Alice Meus amigos Eu quero colocar a Vinicão Que eu chamo de mel, cara Mel O que que é esse mel? Primeira coisa Meninos A coroa portuguesa Ela tem um projeto Projeto O projeto é fazer o que? O projeto é vender Açúcar Então eu preciso fazer o que, Pedro? Eu quero plantar alface Plantar couve Não Porque o foco é fazer o que? Eu posso ter esses negócios Claro que a grupos fazem isso Mas como produto Eu preciso ter um produto forte E eu tenho um único produto Que eu chamo de cana-de-açúcar Como é que eu dou o nome pra isso? Alguém sabe? Já deixo aqui Que é com M Alguém me ligando aqui Agora eu não posso entender Que eu tô dando aula Olha lá É São Paulo me ligando 01 antes Olha lá Oi Tudo bem? Vamos lá E aí, Marcelo Eu tenho o que? Tá fazendo o que? Tô dando aula aqui Faz ideia, Marcelo Eu tenho aqui Que é o N O que é esse M aqui? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Uma cultura Sabe o que eu chamo? Quase isso, cara Monopólio Eu concordo com o monopólio Viniciano Ele vai surgir, cara Com relação da venda Da venda do açúcar Tá? Mas não é pra chegar É pra cozinhar antes Que eu chamo de monocultura Ah, dona Ápsia Eu vou ter, então, no Brasil Uma monocultura Ou seja O foco É apenas De produção Produção De cana Para o mercado Tem que caber aqui Para o mercado Eu O mercado Da Europa É pra isso Que Portugal Tá aqui É fazer o que? É ter uma produção Voltada pra quem? Uma monocultura Pra que eu possa Atender O mercado Europeu História História Também é cultura Se eu já tenho O meu objetivo Que é um produto Suá A segunda questão Ficou fácil de fazer Agora aqui Ficou fácil de falar Que é a letra E Que tá relacionado Ao trabalho Como é que eu chamo isso, então? Tá fácil, hein? Tá fácil Qual é o formato Que eu vou colocar Na minha aula de hoje? Qual que é o tipo Do negócio Que eu vou colocar aqui? Tá digitar aqui No chat Ei, Maria Clara Danada, Maria Clara Eu tenho que chamar Maria Clara Que eu vou chamar aqui Trabalho Vai ser o que, Maria? Escravidão Uma escravidão Eu vou chamar Inicialmente De índios Mais o foco Com o foco Com o foco Em africanos Mochada Uma pergunta agora Vocês vão ficar Muito triste na minha aula Aqui, muito triste mesmo É um assunto Que a gente tinha Falado muito sobre isso Na escola Falado sobre isso Que é o seguinte Portugal é um país Menos desenvolvido Da Europa Tá? E há um debate Muito importante Dizendo o seguinte Primeiro debate Índio é gente Que é o seguinte A pergunta Não sei A que é esse índio é gente Não sabemos No século XVI Um Que os índios Não falam igual a gente Não vestem roupa São todos promiscos No geral Tudo bem Agora tem tribo Mais evoluída Civilizada E não civilizada Mas os caras o que? Eles conhecem Cristo? Não Então tem que fazer o que? Eu tenho que vir pra cá Catequizar esses caras A partir daí Eu posso pressupor Que eles são humanos Estou falando sério No século XVI Esse debate é muito intenso Por isso, Pedro Eu fico triste, cara Vamos lembrar Vamos lembrar da Itália Que não existe O Renascimento Arte Corpo Ciência Tecnologia Em Portugal Índia Gente Olha o desânimo Que abate Esse professor Esse belíssimo Espécime De professor Aí, cara Eu vou entrar Numa pegada Pior Que eu falei Preciso Vou repetir Você vai lembrar Pergunta Então escravo É meio complicado Porque Vinicius Eu posso salvar Esses caras Como é que eu salvo Esses caras Vinicius Pensa aí Judae Pedro Judae AX Judae Olha isso Como é que eu salvo Esses caras Judae Seus lindos Apresentando Jesus Eles Exatamente Exatamente Vinicius Eu faço o que Falo Meu amigo Você quer ser salvo O cara Fala Quero Então Juei Reza É isso Que funciona Bom No Brasil Eu faço isso Só que na África Eu não faço isso E aí Eu falei Isso aqui AXA me ajudou Um dia Lembrei Falei Para vocês Sá de aula E aí Eu tenho o trabalho Dos africanos Porque os africanos Aqui Gente Teoricamente Esses caras Aqui A pergunta é Será que esses africanos A pergunta é Será que eles são humanos? Também? Eles são animais Vai definir Pedrão Essa questão A questão Olha Olha a questão Meninos Olha aqui Olha a questão A questão A pele Elas são negras E eles são os excluídos Lembra Ah lembrei AXA A gente falou Lembra do Khan Lembra disso? Foi uma aula sobre isso? Lembra disso que a gente criou? Lembra Noé Não teve três filhos? Ajuda aí lembrar Que eu não sei Ajuda aí É o Jafá O que é? O Khan e o? Sem Khan E Jafé O que é? Sem Khan E Jafé Sem Khan E Jafé Beleza Quem que é o Khan? O Khan Rapidinho a história O Khan Foi o cara que zombou Do pai dele O Noé tomou umas pingas Dormiu bêbado O Khan foi lá Descobriu o pai Ah pai beba Ficou zoando o pai bêbado O que o Noé fez? Mandou ele Pro lugar escuro Pro escuridão eterna Que é a África E daí eu venho Uma discussão Será que esses caras São humanos Ou não são humanos? Bom O que é um absurdo Mas a discussão Não tinha que ser feita No século XVI E por fim Meninos Eu preciso aqui Que eu acho bem legal Eu preciso ter então Uma atividade muito grande Que vai ser Eu vou chamar de Latifúndio O que é o latifúndio? Serão 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 não né Foram As grandes Extensões De Terra Detalhe E Teoricamente São Da Coroa Portuguesa Ou seja A terra de quem? É da coroa Portuguesa Ah Vocês vão lembrar Agora Do negócio importante Lembra daquela aula De capitania hereditária? Eu fiz o que? Peguei o Brasil Pumba Ferdesira está aqui Fiz o que pedrão Dividi o Brasil Em várias áreas O que? Dei essa área para você Você vem para cá Então meninos A ideia é o que? Fechou A minha perfeição Deixa eu poder destacar Isso aqui Bem destacado Isso aqui Para vocês nunca mais Esquecerem disso Que vai ser o que? Esse eu sempre chamo De mel O que vai ser o mel Então? Vai ficar feio Mas é importante Ficar feio Mas ficou bom Olha lá E a monocultura É a escravidão E o latifúndio Esses serão Ou esses foram Os pilares Da colonização Do açúcar Brasileiro Beleza? Beleza? Obviamente Eu não disse para os senhores Aqui Em qual região Isso vai acontecer Fortemente Muito fortemente Na região Nordeste Do Brasil Lá nós vamos ter Essa pegada Pedro De ter monocultura De ter escravidão No latifúndio Para vocês terem uma ideia Qual a cidade Mais negra do Brasil? O estado Mais negro do Brasil Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Pensa aí Tá fácil Essa pergunta Salvador Meu rei A Bahia Meu rei Bahia Isso aí A Bahia Vou até o que? A região Mais negra do Brasil Por qual motivo? Porque era a região Que tinha maior Número de engenho De açúcar Qual a região Mais branca Do Brasil? Os estados Mais brancos Do Brasil Região Sul Oxo Porque lá Não vou ter o que? Não vou ter plantação De cana de açúcar E nem de café Puta merda Eu falo pra você Que história Melhor matéria Se for de cês Que brigando Comigo que não é Isso é Maracana No sul Então eu vou ter o que? O processo De entender o Brasil Por isso E aí Minha Só que detalhe Eu preciso aqui No Brasil Que a matéria Já vai lá passar Também Vou rapidinho Vou só lembrar Abraço Tô mais tranquilão Eu vou ter aqui Mas eu tenho que lembrar O que? Que eu tenho aqui Que o Vinicius Falou mais cedo Vinicius Eu vou manter O monopólio Para a coroa Ou seja Você só pode Vender açúcar Para a coroa Portuguesa Isso aqui Vem lá Do começo Da colonização Que eu vou chamar Isso aqui Meninos De estanco Tá bom? É o estanco Que é o monopólio Da coroa portuguesa Pergunta Todos cumprem A minha cai de sem vergonha Pedro Aqui a minha cai de sem vergonha Todos cumprem Tá dançadinha Pra você Ó Todos cumprem Óbvio que ninguém Cumpre Porque o bobo É só a cara Só na Técnica de bobo Troxa Não tá E aí o que vai acontecer Meus amigos Eu começo A perceber Algumas coisas Importantes Que vão ser Que eu vou pôr no quadro Agora rapidinho aqui Vou falar menos hoje Que vão ser Aqui meninos Uma questão Extremamente cultura Vou chamar aqui De cultura Tá fácil por enquanto Fácil por enquanto aí Pode printar o quadro Manda uma aguinha Peraí Vou printar o quadro aí Beleza Vou salvar aqui Mas eu vou subir pra vocês lá no Vocês gostam que coloca Que coloca lá no Cigarra? Ajuda? Ajuda? Fechou Beleza? Quem testou alguma coisa aqui? Sim, beleza, Miguel? Tranquilo, meninos? Vamos lá? Vou falar mais cinco minutinhos só E acabou Tenta dar um relacionamento só Só que aí, moçada Eu falei de cultura local Então eu preciso aqui, meus amigos Diferenciar aqui Ah, vamos lá Deixa eu só rapidinho Só Subir com vocês aqui Só um minutinho aqui Pá Deixa eu colocar aqui Um segundo Não, peraí Não Vou limpar o quadro inteiro Mais fácil Limpar o quadro mais fácil Senão vai dar pau Vai te salvar Aqui, moçada Que eu vou chamar Para os senhores aqui Meus amigos Basicamente Minha pegada aqui E eu vou chamar de Engenho Hoje em dia A gente tem uma noção Bem, bem básica Que o engenho Engenho É só a produção Onde se faz o açúcar Onde se faz a Ah, detalhe Momento cultural O Ercão ensinando Uma coisa feia Na sala de aula Não é que ensinar pra vocês O que que é a cachaça? Como é que a gente chama Cachaça em Minas Gerais? Enga Ou seja O Miguelzão Eu começo tendo Essa lambique Uma fermentação Da cana E ela começa A pingar Alguns lugares E isso Dá um baratinho Na galera É a cachaça Ou é a pinga Mas deixa pra decortar Agora eu falo pra você E aí E o engenho Ele tem uma coisa Muito importante Que é Obviamente Uma coisa bem simples Que é O senhor De engenho Quem que é O senhor De engenho Obviamente É o cara Que é o dono Do engenho Esse cara No geral Ele pode ser Um português Ele é um cara Rico Ele é um cara Poderoso Ele é um cara Que é dono Da terra Quer dizer Ele se diz dono E detalhe Esse cara aqui Tem problema grave Esse cara Ele passa A ser A lei Quem define O que pode O que não pode É esse senhor É o dono Da lei É o dono Da terra Então esse cara Aqui Ele é quase É um reizão Do engenho Ele pode fazer Tudo aquilo Que ele achar Que deve fazer Ele é a lei Então o senhor De engenho Pessoal É o cara Que vai criar O engenho Eu vou ter aqui Toda uma Toda uma Toda uma No engenho Uma Estrutura Por que gente Eu vou ter O que é na coisa Aí fica fácil Agora 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 Eu vou ter uma aula Com uma decoreba Agora aqui Agora é uma decoreba Mais fácil Eu vou ter Primeira coisa aqui Um negócio chamado De casa Grande O que é casa grande Nossa senhora Olha lá Olha que bonito Ficou Eu tenho o que meninos Eu vou chamar aqui De casa Casa Grande O que é a casa grande É onde mora O senhor E sua família Beleza Na casa grande Então A casa grande Vai ser O lar Quem que mora Aqui basicamente Mora O senhor Mora Mora O senhor Mora Sua família E mora também Que eu vou chamar aqui Dos escravos Domésticos Ou seja São os escravos Basicamente São algumas coisas Bem clássicas Da nossa sociedade Você vai ter A gente chama O moleque Aquele moleque de recado Ou o seu moleque de recado Quer dizer O que moleque é O senhor tem um filho Então ele brinca Com um amiguinho Que é escravo Escravo Eu vou pegar pesado agora Eu realmente não tenho Animal de estimação Em casa Eu moro no apartamento Também Eu sou muito egoísta E muito chato Eu tenho mais uma situação Suculenta Que o agudo De vez em quando Não dá trabalho Não dá trabalho A gente tem cachorro Em casa Não tem cachorro em casa Não tem cachorrinho Ah cachorrinho Bonitinho As crianças Dos senhores Vingentes Tinham seus escravos De estimação E você usa Aquela criança Como se fosse Um bicho de estimação Tá Você vai ter também Aquelas senhoras Que a gente chama A gente chama É pesado Alexandre A história é pesada Cara A história não é pesada Você pega Sabe aquelas senhoras Bem clássicas Um negócio Bem estereotipado Aquelas Pode ser as amas de leite Porque uma mulher branca Você não pode tirar a mama E dar a leite Pra criança em público O que você faz Então você arruma Como se fosse Uma vaca leiteira Que é o que Uma negra Que ela vai ter Um pequeno escravo E traz a negra pra casa Pra quê Pra ser ama de lei Desses escravos Dessa criança que nasceu Você tem também Que a gente chama Aqui A gente chama Bem pesado De nega véia O que são as nega véia São aquelas senhoras Idosas Mais negras Mais velhas Que coziam super bem Então você vai criar Basicamente Uma corte Na casa de cima Porque O que vai sustentar Esse processo De escravidão São os braços Dos escravos Não tem muito jeito E como o Alexandre Falou aqui Alexandre É pesado Pra cacete Não é leve Porque a ideia Aqui De desumanização Das pessoas Que detalhe Vamos lembrar Esse pessoal Aqui galera Eles foram Sequestrados Tá E aí você vai ter Cara Em volta Dessa casa grande Também aqui Uma outra Apêntice da casa grande Obviamente que vão ser Eu vou chamar aqui Bem 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 grosseiramente De homens Pobres Quem é que são Esses homens Pobres Esses podem ser Homens pobres Esses podem ser Filho bastardo Do senhor Pode Porque o senhor Pode ter filho bastardo O filho bastardo Eu não gosto Essa expressão Acho muito pesado Também O que é o filho bastardo É fora do casamento Então ele pode ser Um filho do senhor Com um índio Ele pode ser O filho de uma negra Com um índio Ele pode ser Um cara próprio De Portugal Pra cá Pra ser capacho Do senhor Homens pobres E esses caras aqui Moçada Que é bem legal Eles vão cuidar Das subsistências Subsistência Do engenho Ou seja Eles vão Alguma coisa Eles vão plantar Jota aqui Mas tem que dizer Que precisa plantar Comida Porque o senhor De engenho Quer plantar Uma coisa importante É cano Poder exportar Esses homens pobres Então Eles vão ficar Circulando Em torno Do engenho Beleza E esses caras Aqui também Alguns deles Homens pobres Vão se enriquecer Porque esses caras Também podem começar A fazer um negócio Muito importante No Brasil É algo Que a gente chama Aqui De co Comércio Eu preciso De um método De pano Alguns caras Vendem pra cá A gente chama De mascate Mascate O que é mascatear? É buscar as coisas Vendendo no Brasil E por fim Moçada Eu vou ter aqui Uma estrutura Outra estrutura Do engenho Que eu vou chamar De senzala Senzala Obviamente É onde vivem Os Negros Foram Sequestrados E Estavizados Gente A premissa Que é muito importante Moçada Pedrão Minição Eu nunca posso esquecer Cara Que esses caras Foram sequestrados Tá Sequestrados Sequestrados Beleza Então E eu tenho essa questão aí Bom Essa é a estrutura Do engenho E isso aqui No Brasil Vai perdurar Isso Essa atividade Essa atividade Será Muito Importante Até Século 18 Agora Parei de falar É Ó Isso aqui é um spoiler Eu não preciso falar Precisa agora aqui Acabando a aula Se eu falo Eu não falo Não vou falar Vou falar assim Porque Vou falar Eu não vou escrever Vamos lá Pega o quadro Eu vou apresentar o quadro Eu vou falar Eu não vou escrever Só vou apresentar o quadro Eu vou salvar aqui Pronto Salvei E vou Contar rapidinho Isso aqui Só que a vida É uma caixinha De surpresas Tá Rapidinho aqui Quem é Que casa Com uma princesa Pergunta fácil Quem é casa Com a princesa Uai O príncipe O príncipe E quem é Casa com o príncipe Uai Uma princesa Beleza Ó Não Sou inteligente Não Eu sou genial Eu sou um gênio Não sei o que eu tô fazendo Aqui Tá na NASA É a menção Só que Portugal Vai ter um rei Muito legal Esse rei Ele chama De Dom Sebastião Dom Sebastião E o Dom Sebastião É o Obrigado Alexandre Falso Alexandre E o Dom Sebastião Alexandre É o primeiro rei Que não é que ele se assume Como gay Mas ele Era gay Então Dom Sebastião Não se casou Com uma mulher E o Dom Sebastião Ele vai combater Os infiéis Vai infiel Agora quero ver Você morar Não sei onde Ele vai combater Os infiéis No norte da África Viu Vinicão Isso em Mil Quinhentos e setenta E oito E lá ele Sumiu Chato sumiço AXA Atenção Alice E Pedro Eu não disse Que ele morreu Eu disse que ele sumiu Isso é importante Depois né E esse cara Era igual O Ercão Filho único Sem irmão Quem assume o trono Ferrou né A resposta é O parente mais próximo Quem que é o parente mais próximo dele Ninguém vai saber Ninguém vai saber Somente Matéria Pra permissão O parente mais próximo dele É o tio avô dele O que que é o tio avô Pra quem não sabe É o irmão do seu avô E o irmão do avô dele Assumiu o trono O cara tinha Seiscentos e cinquenta mil anos O cara tá Trezentos e setenta mil anos De idade E esse cara Era um cardeal Da igreja católica Que era um cara Solteiro E sem filho Legítimo E esse cara Como diria minha mãe né Esse cara bateu a caçuleta Isso é boa hein O que que é bateu a caçuleta Conhece a expressão Morreu Bateu a caçuleta Então Maria Clássica Não E aí sumiu E esse cara morreu Cripe 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 Quem é Que assume o trono agora Eu vou parar de falar Pra vocês poderem Sai pra descansar a cabeça Quem é que assume o trono agora O parente mais próximo Que é um primo Terceiro dele O que que é o primo Terceiro dele É o filho do primo E a sua mãe É o filho do primo Que bom lembrar que um príncipe Caso com a princesa Um príncipe Caso com a princesa Então se eu pensar bem Pro mundo é parente E para aí de falar Esse cara que assume o poder É o único monarca da história Que tem um país Em sua homenagem O nome do país Em sua homenagem Ninguém sabe quem é né É mas não vou contar Então moçada Vamos aguardar aí até Outubro pra aprender Que esse cara aí Beleza Então lembrando O reino de Portugal sumiu Tá bom Não Max Não 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 Pode Quem quiser procurar Dar uma vulgada Procurar Com a mãe eu não vou contar Turminha Então agradece Canal de Vinicius Não cara A ideia é que você fique Curioso até outubro Meninos Espero que você tenha curtido As aulas Aulas de hoje Fala bem levinha Aulas de hoje Posso ter pesado Mas assim A ideia é tudo mais Bem mais tranquilo Bem mais amplo Sem focar em muita coisa Porque acabou Já deu Não é isso Falta um dever de casa Pro senhores Vocês vão entregar pra mim Esse dever de casa Só no dia 14 de outubro Não 14 de agosto Tá bom Duas semaninhas pra fazer Semana que vem Vão ficar Livre de aula Livre de dever de casa Tá bom E a prova dos senhores No dia Oh claro Miguel A prova dos senhores Vai ser no dia 14 de Setembro Né A prova vai estar Ó Filé de fazer Beleza meninos Então turminha Espero que tenham gostado Aí Beleza Falou Miguel Tenham gostado galera Das aulas do Arcão O Arcão sempre tá Batalhando pra conseguir Melhorar as aulas Todavia mais Espero que vocês tenham Gostando aí Então meninos Ó Beijo Todo mundo Beijo do esgordo Aí Beijo na bate Aula Na bate Semana Não Na bate Aula Daqui duas Bates Semana Na prova Pra vocês Parei de falar Beijo do esgordo Um descanso Valeu gente Obrigado Tchau